E muito bem, seja bem-vindo aqui à série de Languister para iniciantes. Hoje nós continuaremos no menu Secret Realm, mas nós não falaremos aqui sobre esses três aqui de baixo, que é Eternal Temple, Way of the Law e Kingdom of Aurora, porque esse conteúdo aqui não é exatamente para iniciantes. Tem algumas coisas que eu ainda estou jogando há um tempão e não consegui passar. O que eu estou pensando em fazer é nesse formato que a gente subiu semana passada, de todos os dias, de segunda a quinta, pelo menos um vídeo por dia, a gente cobrir cada uma dessas partes. O que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, nível 55 pelo menos de cada um dos dias que você pode enfrentar. São alguns monstros que você enfrenta aqui. E essa premiação aqui fazia um pouco mais de diferença no passado. Hoje você tem mais formas de conseguir esses itens de um jeito um pouco mais rápido. Mas ajuda, tá? Poder completar isso aqui ajuda demais. Então pelo menos o nível 55 seria muito legal se você já tivesse liberado. Eu tenho aqui vídeos antigos, jogando com estratégias tanto para Valkyria como também para Scylla, mas eu vou regravar eles, provavelmente vou fazer mais uma versão aqui, usando alguns bonecos um pouco mais fracos, porque lá eu estou com a conta em tempos mais antigos, mas eu estou usando alguns personagens bem fortes, né? Então eu vou tentar trazer bonecos assim que se você estiver no início ou do início para o meio, você tenha alguma chance de poder completar também. E com o tempo você vai podendo liberar aqui outros níveis e aí o esquema é o mesmo. Quanto mais você desce, melhor ficam aqui as premiações. Eu acho que hoje mesmo eu vou gravar esse vídeo aqui sobre a Valkyria, amanhã eu já gravo o próximo e assim sucessivamente, né? Então é aí esses temas aqui, tanto esse aqui como essa aba aqui também de Challenge, eu vou deixar acho que uma semana específica para a gente poder cobrir tudo sobre essas abas aqui. Então hoje o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre essa aba do meio e essa outra aba aqui do lado, tá? Essa aba aqui do meio é de eventos por tempo limitado, é quando acontece alguma coisa festiva. Um evento de personagem, um evento de mapa, um evento assim de crossover. Às vezes coisas como esse aqui, ó, Helm of the Darkness, né? Joint Battle. Você vê ali que tem um período que começa o evento. E normalmente quando você vai nesses que você tem que farmar algum tipo de moeda, o drop, ele termina antes, mas o evento permanece por mais tempo para você poder trocar ali, né? Por todos os seus prêmios. É bem interessante essa parte aqui. Esse outro menu aqui, do lado, ele tem duas abas. Por aqui você pode pegar os equipamentos exclusivos dos personagens, usando essa moeda aqui, ó, que é o controle. É a moeda mais importante que a gente tem no jogo. E normalmente você consegue pegar essas moedas aqui, quando você joga nesses eventos temporários, entende? Uma coisa meio que ajuda a outra. Hoje em dia também existem outras formas de você conseguir o controle. Um que eu consigo sempre, alguns controles de forma bem aleatória, é indo aqui na Fortaleza Voadora. Vamos ver se a gente dá sorte de poder pegar. Clicando aqui, ó, nessa Lucky Machine, você tem uma chance aqui de pegar controles, ó. Ó, pegamos controles, pegamos cinco controles, bem legal. É uma das moedas mais importantes que tem no jogo. Normalmente você pega elas vencendo desafios difíceis. Um outro jeito também que tem, é ainda que no menu Secret Realm, se eu não me engano, esse aqui, ó. Twisted Fate. Se não me engano, parte da premiação são controles, exatamente, ó. Um por aqui também. Mas isso aqui também é conteúdo, assim, é, do, sabe, do intermediário pra frente. São conteúdos mais difíceis. E aí, usando essa moeda, você pode pegar aqui os equipamentos exclusivos. Equipe exclusivo você pode equipar em outro boneco, mas o efeito acaba não ativando, porque aqui tem um efeito que só vale pro personagem. Geralmente é ligado ao talento dele, ou geralmente é ligado a alguma skill exclusiva. E na parte de baixo você consegue ver aqui quais que você já tem. Aqui são os equipamentos que eu já peguei. Usando essas moedas. Eu tô bem próximo aqui de pegar mais um. Eu vou ver de quem que eu vou pegar aqui, né, o equipamento. Você não precisa usar um equipamento igual pra poder refinar ele. Essa parte de refino dos equipamentos exclusivos, você vai usar os mesmos materiais. Pegar aqui, por exemplo, a freia. Você vê, esse aqui é o equipamento exclusivo dela. Como é que eu fiz pra refinar ele? Você vai aqui em forjar. E aí você usa os mesmos martelos. E depois, ao invés de usar o mesmo item aqui, né, que normalmente é uma estratégia que você pode usar. É usar um item repetido aqui. Eu utilizo aqui um materialzinho normal. Pra poder ganhar o Star Rank. A outra aba, ela é voltada pra skins. Você consegue usando esse voucher especial aqui. Esse voucher especial, eu não sei dizer pra vocês, assim, todas as formas que existem pra adquirir ele. Eu não sei se avançando o modo história você ganha alguns deles. Mas tem uma NPC que ela aparece, eu acho que é de quarta. Terça ou quarta, agora eu não me lembro agora. Quarta e domingo. Essa NPC aparece. E às vezes ela vem aqui na lojinha dela e aparece aqui. Esse voucher. Aí você consegue pegar. São algumas skins, se não são todas. E de novo aqui, ele te mostra quais você tem. Essa aqui, se eu não me engano, eu não peguei por aqui. Essa aqui, eu acho que o jogo, que teve um evento, alguma coisa do tipo, que eu ganhei essa skin. Não me lembro agora, faz tanto tempo. Você também tem esse outro ícone aqui de baixo. Onde você vê que tá o nome time. Se você clicar nele, você consegue ver quais times estão disponíveis aqui de pessoas, ó. Que tão querendo jogar. Por exemplo, essa pessoa aqui, ó. Ela tá querendo jogar uma batalha aqui, ó. No 70. Ali tá falando o nome do Aniki, Jonas. Se você não souber quem é esse personagem, é só você clicar aqui no Aniki. E aparece aqui na parte de cima, ó. Esse aqui é o Addons. E esse aqui de baixo, ó, é o Jonas. Tá? É um jeito bem legal também de fazer, de passar as missões. Você vê aqui que tem outras pessoas, ó. Que já tão criando aqui os grupos. É uma forma, assim, de você passar em grupo com outras pessoas aqui. No mais, é isso. Então, esse é o menu Secret Realm. A gente conseguiu mostrar aqui essas partes. É nesse menu que você vai ter o core. Das coisas que você vai dropar aqui dentro do jogo. Pra poder fazer melhorias nos seus personagens, nas suas tropas. E melhorias no geral. E aí, de novo, a gente vai depois fazer específico pra cada um desses aqui, ó. Tá? Vai ser bem importante. Pelo menos o inicial de cada um deles. E com isso, a gente termina essa parte do Secret Realm. O próximo vídeo, eu acho que nós iremos aqui pra Arena. Depois, Time Rift. Vamos fazer isso, né? Completar aqui essa parte. Talvez depois falar de eventos também. E aí, a gente vai resolvendo aqui, menu por menu, toda essa parte. Tá bom? Dê um like se você gostou do vídeo. Dê um deslike se você não gostou. E a gente se vê no próximo episódio.